Meu nome é Lenilson, Lenilson Maia, o seu Stanislavski, da crítica cinematográfica. O que eu procuro é a verdade, não a verdade, o real, a realidade daquilo que não acontece nos filmes. E o Fake Spoilers de hoje vai ser sobre sonhos. Todo mundo já sonhou. Ladrão de Sonhos é um filme que em inglês se chama City of Lost Children. Mas em português eles chamaram de Ladrão de Sonhos para o conteúdo ficar mais acessível para o público brasileiro. Ladrão de Sonhos retrata a história de uma padaria em uma região periférica dos Estados Unidos que sofria muitos problemas de criminalidade. Inclusive um desses problemas eram roubos constantes, um criminoso especializado no roubo de sonhos. Então todos os dias às 5 da manhã os sonhos já estavam prontos, preparados para serem vendidos. Todos os sabores, todos eles. Quando chegava às 8 da manhã, de repente não tinha mais os sonhos lá. Ladrão de Sonhos foi lá e roubou os sonhos. Quem vai resolver esse problema do Ladrão de Sonhos são as crianças perdidas, as Lost Children, que fala no título original do filme. São essas as verdadeiras heroínas da trama do Ladrão de Sonhos. Porque elas estão perdidas, literalmente perdidas, elas estavam de férias em um acampamento escolar e acabaram se perdendo da trilha e foram parar nessa região perigosíssima e encontraram a padaria. E entraram na padaria no exato momento em que o Ladrão de Sonhos estava agindo. E elas vão descobrir quem é o verdadeiro Ladrão de Sonhos. E isso aí eu vou deixar para quem quiser assistir o filme descobrir também. E isso também me lembrou um outro filme importantíssimo. Sonhos, do Akira Kurosawa. Um filme que é feito de vários pequenos filmes. Vários sonhos, cada um à sua maneira, contando uma história. Então tem o sonho de chocolate, o sonho de nata, o sonho de doce de leite. Tem a morte do sonho, o velório de um sonho que é, na minha opinião, uma das cenas mais imaginativas desse filme. Tem a cena do pintor que pintava os seus quadros com sonhos, com recheios de sonhos. Tem a cena do carro dos sonhos. Um rapaz desempregado que deu uma oferta no jornal, escrito Quer ganhar o carro dos sonhos? E ele sempre sonhou em ter um carro. Aí ele se inscreve nessa promoção e ele, na verdade, descobre Que o que ele vai ganhar é um carro do sonho que está passando. Sonho de nata, creme, doce de leite, chocolate. Goiaba ao sonho, freguesia. Todo mundo já sonhou.